Primeiro, Sérgio Rassi disse que não iria ficar no cargo de presidente executivo em 2016. Depois, falou que se o Goiás fosse rebaixado, não sairia. Hoje, tudo continua indefinido. Mas devido ao empenho e caráter, o dirigente continua contando com o apoio da maioria. Eu fico muito grato a esses comentários. Isso realmente me deixa sentindo melhor. Pena que no futebol a gente não foi tão bem, devido a essas limitações já faladas a vocês. Eu gostaria muito que a minha gestão, que administrativamente, financeiramente, ela teve êxito, que a gente não tivesse a decepção de um rebaixamento. Como o futuro não está definido, o presidente diz que não dá para falar quem vai ficar ou sair do grupo de jogadores. Seria inoportuno qualquer comentário nesse sentido. Eu acho que uma nova gestão, ela tem que ter liberdade de ação. Obviamente que estaria à disposição para fazer uma sinopse de tudo o que ocorreu na minha gestão. Tenho informações muito importantes a serem passadas para o nosso futuro presidente.